Fala galera, está no ar mais um Café com a Demi, a sua dose de cafeína nos negócios e hoje nós vamos aprender por que o marketing não pode parecer marketing. Nós estamos recebendo aqui pela segunda vez, mas pela primeira vez presencialmente aqui nos nossos estúdios, o João Branco. E eu vou aqui ler a apresentação para o João Branco, porque o cara é realmente fera. Ele é o profissional de marketing mais premiado e admirado do Brasil, foi CMO do McDonald's no Brasil e liderou o time que fez o McDonald's virar Mac e também abater recordes históricos de vendas do Big Mac. Ele foi duas vezes palestrante do TEDx, é colunista de grandes veículos de comunicação e também professor. Ele dá aulas na PUC e na Startse e lançou em 2022 a imersão marketing ao máximo em parceria com a revista Exame. Ao lado de Marcos Piangers, ele apresenta o podcast Santa Correria. Ele também é autor do livro De Propósito e acabou de lançar o seu segundo título pela editora gente, o Desmarketize-se. Cara, João Branco, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a Demi, que honra te receber por aqui. Que introdução, hein? Muito obrigado, prazerzão estar aqui. Aqui em João Pessoa, hoje está diferente. Hoje está com um clima diferente aqui, né João? Oi, João, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, vou apresentar aqui também o Simão Mairins, que vai me ajudar a extrair o máximo de conhecimentos e de experiência aqui do João. Simão Mairins é o nosso diretor de operações no administradores.com. E pra gente começar aqui o nosso bate-papo, João, por que Desmarketize-se, né? Qual que é a proposta do seu novo livro? Pois é, que estranho, né? Um cara que trabalhou tanto tempo em marketing, que hoje é professor de marketing, falando pra desmarketizar. Mas é isso mesmo, de propósito, que eu queria fazer com o pessoal. Porque a verdade é que o mundo está mudando muito. E o marketing também. E eu vejo muita marca e muita empresa que continua fazendo aquele velho marketing. Sabe aquele velho marketing? Que é o que coloca aquele morango bonito em cima na caixinha e o feio embaixo, pra esconder. Aquele velho marketing que vai lá e enche, assim, o uniforme de futebol do seu time favorito, com um monte de logotipos horrorosos pelos vários lugares, quanto mais melhor. O velho marketing é aquele que te enche a caixa do seu e-mail de propaganda, fingindo que é uma promoção exclusiva pra você e você recebe 15 vezes na mesma marca, no mesmo dia. Aquele marketing de quem faz um bannerzinho, assim, no seu celular, que parece que foi desenhado pra fingir que é um aviso de que já tá com o armazenamento cheio e que tem um xizinho bem escondido, assim, pra você não conseguir achar. Tem muita marca e muita empresa que vive fazendo marketing assim e se pra você isso é marketing, eu tô agora querendo te dizer desmarketize-se, porque isso daí está com os dias contados. E digo que está com os dias contados, não porque não funcione mais, mas porque tem toda uma nova geração de clientes chegando aí que é muito menos tolerante a isso. Uma galera que não quer ser interrompida enquanto tá assistindo um vídeo legal, uma galera que não quer ser chateada por alguém entregando um panfleto na rua de uma coisa que você não quer usar e um pessoal que odeia esse negócio de ter que ser aborrecido no meio do videogame com algo que é patrocinado por uma marca. Eles estão pagando pra não ver o nosso trabalho. Eles estão assinando as versões premium, assinando as versões pagas pra não ter publicidade. quer dizer que o marketing errou a mão e a gente precisa se desmarketizar. Eu não acho que a gente tem que parar de fazer marketing, só acho que tem que ser um marketing diferente daqui pra frente. Nossa, eu tô aqui pensando o cenário aqui que o João descreveu. Todo mundo passa por isso, por essas interrupções, todo mundo se chateia, mas isso acaba trazendo pros profissionais de marketing um desafio muito maior agora. Como é que a gente pode chamar a atenção do consumidor, João, sem parecer que nós estamos fazendo marketing? Eu acho que aí tem um pulo do gato. Quando você fala, como nós vamos chamar a atenção do consumidor sem parecer marketing? Eu acho que tem uma pergunta inicial aqui, que é pra que você quer a atenção do consumidor? Se o consumidor estivesse olhando pra você fixamente agora, se você tivesse a atenção garantida dele, o que você ia falar pra essa pessoa? Você ia falar pra um adolescente que tá no meio do Lola Paz, ou de um festival de música que ele gosta muito, você ia usar essa atenção dele ali pra falar do lançamento imobiliário do ano no mercado de um estado que ele não mora, pra alguém que não tá procurando apartamento, e que não tá afim de ouvir essa mensagem ali no meio do show? É pra isso que você quer a atenção da pessoa? Então, antes de pensar como conseguir a atenção, eu acho que eu queria te perguntar o que você vai fazer com essa atenção. Porque a hora que você entende que essa atenção é valiosa e que o que essa pessoa quer não é uma marca esperta que consiga roubar a sua atenção, mas uma marca amiga que venha pra oferecer uma ajuda, essa atenção tem mais chance de vir até naturalmente. Quando você tá precisando comprar uma geladeira, se vem alguém te falar de geladeira, é menos marketing e mais ajuda. É mais serviço. Se você, hoje, começou a pensar onde você vai passar as próximas férias e, de repente, você começa a receber conteúdos de viagem, isso não te aborrece. Pelo contrário, olha que legal, parece que eles adivinharam que eu tô querendo viajar. Ah, você que foi dando sinais, né? E eles tão usando a seu favor. Opa, tão me ajudando. E não tão me oferecendo aqui uma viagem de 42 dias para a Indonésia que eu não quero ir, que eu não tenho dinheiro pra pagar e eu não tenho tudo isso de férias. Não, olha, eles tão me oferecendo exatamente viagens de 5 dias, de até 2 mil reais, em lugares que eu tenho curiosidade. isso parece mais serviço, parece mais ajuda. E é pra lá que a gente vai. Então, se preocupe menos em como você rouba a atenção do seu cliente e se preocupe mais em como você vai ajudar o seu cliente. Ô, João, acho que eu acho que... Desde que você falou ali em... Fez essa divisão entre velho e novo marketing, fiquei aqui matutando uma coisa pra te perguntar. Quando a gente fala em velho marketing e novo marketing, eu tenho, às vezes, uma sensação de que houve, ao longo do tempo, uma acomodação e uma burocratização do processo de marketing, principalmente nas grandes empresas, inclusive. E aí, quando a gente fala de velho e de novo, às vezes a gente tenta associar ao digital, às coisas novas que têm sido feitas, o branded content, coisas que não existiam. Mas aí eu lembro do Washington Oliveto, que era o cara que lá atrás, ele falava já que a publicidade precisa entreter, ela precisa emocionar. E é o que o novo marketing faz. Então, você tem um pouco a sensação de que, principalmente nas grandes organizações, pela facilidade que os processos antigos, eles traziam, então você fazia algo mais simples sem demandar grande esforço e aquilo funcionava. Se acomodou, então talvez tenha sido mais um processo de acomodação no velho que dava certo e até parar de inovar. Você acha que o marketing, acho que essa morte do velho marketing tem a ver com isso? Eles pararam de inovar? Eu acho que o que está provocando essa mudança são os resultados. Então, não é que fazer do jeito que foi feito até agora foi um erro. Não, porque dava resultado. Se você colocasse em todo o tronco de árvore de uma cidade um cobro para lavar a sua roupa na minha casa e enchesse de cliente lá e o pessoal estava tudo bem com essa poluição visual, com essa mensagem simples, com essa coisa que nem todo mundo queria, mas que estava lá e funcionava, quer dizer que funcionou. Só que chega agora uma nova geração de clientes no mercado que começa a não gostar mais disso, que começa a preferir quando uma marca é mais humana, é mais autêntica, mostra mais preocupação comigo. Pô, será que essa marca não está percebendo que ela está atrapalhando nossa vida aqui? Ela está deixando as árvores da cidade mais feia? Será que ela não está percebendo que ela está gastando um monte de papel para produzir esse monte de anúncio aqui? Será que ela não está percebendo que ela está falando aqui com 100% da população e só 3% da população está querendo lavar roupa fora de casa? Puxa, eu... Se eu pudesse, eu pagava para não ter essa propaganda aqui no tronco da árvore. Chega uma geração assim. E aí aquela marca é confrontada por outra marca que chega através de uma nova estratégia que pode ser através do digital, pode não ser, mas de uma pessoa que percebe olha, eu sei que você acabou de chegar em casa aqui do jogo de futebol, você está com a roupa suja que amanhã tem jogo de novo, deixa que eu lavo para você. Como é que essa pessoa sabe? Como é que ela percebeu? Ela está falando só na hora certa, é comigo, mudou. E aí ela começa a preferir marcas que fazem isso. Então, para mim, o que está provocando o novo marketing é o resultado. e o resultado está mudando porque tem novas pessoas com novos comportamentos mais ligadas em outra coisa. O novo marketing não é o marketing digital. Porque a gente pode usar o digital como meio para as duas coisas. Veja, a gente fala, ah, não, o digital vai resolver tudo. O digital multiplicou o número de pontos de contato. Agora eu vejo mais telas, agora eu vejo mais marcas ao longo do dia. As pesquisas mostram que a gente vê mais de 5 mil propagandas ao longo do dia. A gente lembra de quase nenhuma delas. E aí, você está usando o marketing digital para quê? Já sei. Mandar push no meu aplicativo é de graça. Então, eu vou mandar 50 push por dia. Mandar e-mail é muito mais barato do que produzir todo um vídeo. Eu vou começar a mandar 200 e-mail por dia para o meu cliente. Ih, mas a taxa de abertura vai ser 0,0001%. Mas tudo bem, é tudo de graça mesmo. Então, eu vou mandar um monte, eu vou ganhar pela insistência. É para isso que a gente está usando o marketing digital? Pelo amor de Deus. Isso aí ficou ainda pior. Agora, se você usa o digital para saber quem tem cachorro em casa, com a autorização dessa pessoa, fala só com ela sobre uma novidade de uma comida para cachorro que é diferente que ela está procurando, opa, aí você usou o digital da forma certa. Então, usa o digital para saber mais para quem você vai falar o que você tem para falar, como falar o que você tem para falar, e falar só para quem precisa ouvir aquilo da forma certa como um serviço e não como alguém que está empurrando um carro usado por três vezes o valor que ele vale. Ô, João, você foi CMO aqui do McDonald's e, lógico, você colocou em prática essa visão do novo marketing lá à frente do marketing do McDonald's. Você pode trazer aqui para a gente algum case, a forma como vocês utilizavam essa filosofia no McDonald's do marketing que não parece marketing? Show! Eu escrevo lá no livro, estou lançando aí, pessoal, desmarketize-se, o pessoal da produção vai pôr aqui na tela, coloca aí. lá no livro eu conto um pouquinho que esse aprendizado, essa ficha caiu em mim também com erros na prática. Então, quando a gente fala, nossa, o McDonald's virou Mac, o que ele estava fazendo? Ele estava desmarketizando um pouquinho. Mas por que ele estava fazendo? Porque a gente estava visualizando o futuro e achando que tudo isso iria acontecer e que a gente já sabia que seria assim? Não! O que aconteceu foi que teve toda uma geração de clientes que começou a ser seduzido por outras marcas. Outras marcas que pareciam mais divertidas. Uma marca que parece alguém que escuta a mesma música que eu, que fala a mesma língua que eu, que faz aquela zoeirinha que eu gosto, que faz as promoções que eu gosto. E o McDonald's está como? Está fazendo igual sempre fez. Que funcionava no passado, mas que agora não conecta tanto comigo, sabe? Parece aquele priminho que cresceu comigo quando eu era criança, mas que virou um chatão. parece mais uma coisa do que uma pessoa. Então é aí eu falando com clientes, com a equipe, com a nossa agência na época, a gente falou tem alguma coisa que a gente precisa mexer. Vamos dar uma desmarketizada nessa marca aqui. Vamos começar a chamar ela pelo apelido carinhoso que as pessoas dão. Não é McDonald's? É Mac. Não é só uma brincadeirinha, tem muito mais estratégia por trás do que parece. É uma marca que está mostrando, olha, eu não sou o chatão, não. Eu sou o seu amigo de infância e eu estou aqui hoje com você, eu evoluí, eu acompanhei. A gente foi lá falar de fome de Mac, de Macsice, de piscininha de cheddar, tudo na linguagem do consumidor, tudo do jeito que ele gosta de ouvir, mudando, colocando pessoas, comendo de uma maneira mais verdadeira, autêntica, sendo mais realista, sabe? Menos coisa planejada, pensada, certinha, perfeita e mais vida real. Mas é isso aí, pode chamar de Mac mesmo. Menos linha signature. A nossa linha de produtos premium chamava linha signature. Me arrependo disso. Hoje ela chama Brabos do Mac, mérito da equipe que está lá hoje, que deu esse nome. É muito mais a linguagem do seu cliente. Então, se humanize, seja uma marca que pede desculpa às vezes, seja uma marca que é autêntica. Eu gosto de lembrar que hoje as 25 contas mais seguidas do Instagram no mundo tem só duas marcas. As outras 23 são pessoas. O Cristiano Ronaldo está em primeiro lugar disparado. Tem muito mais seguidor do que qualquer outra marca. Nessas 25 só tem duas marcas lá. Nike e National Geographic. Só duas. A Nike é a maior. E ainda assim bem abaixo de vários jogadores e cantores que estão ali. E se você entrar no perfil da Nike você vai ver mais gotas de suor do que lançamentos de tênis. É mais sobre histórias de atletas e performance do que sobre produtos. Então, a gente está querendo especialmente em redes sociais mas não só nas redes sociais se relacionar com pessoas e não com coisas. Quando eu estou com problema em casa do meu serviço de telefonia eu não quero falar com a senhora corporação empresa de telefonia. eu quero falar com uma pessoa que resolva o meu problema porque neste momento eu preciso muito do wi-fi em casa porque eu preciso fazer um trabalho. Então, me deixa assim, eu sei que é difícil atender todo mundo com pessoas talvez você vai usar um bot, talvez você vai usar um sistema de atendimento mas quanto mais humanizada for essa relação mais chance você tem de que você vai blindar a sua marca vai construir uma relação mais emocional e que gera mais confiança no seu cliente. Então, o tempo no Mac me ajudou a aprender tudo isso a gente passou por momentos onde a preferência de marca no público adolescente começou a balançar e depois que a gente fez todos esses ajustes e eu sei que a gente não fez lá todos os ajustes que alguém poderia imaginar que a gente deveria ter feito a gente fez só alguns mas só de defeito alguns isso já se reverteu a marca fortaleceu sua liderança e hoje ela está mais forte do que nunca João eu queria até falar de Mac também mas já já a gente volta que eu lembrei aqui agora vou te transmitir uma pergunta que os nossos alunos trazem muito lá no Premium principalmente o pequeno empreendedor gente que está começando um novo negócio a gente tem uma clareza de que você produzir conteúdo e você gerar valor você gerar conversas com o seu público vai ser fundamental para você se encaixar nesse novo marketing mas muitos desses empreendedores eles falam que tem uma dificuldade de firmar a marca do negócio às vezes personaliza muito aquela presença e não consegue transferir por exemplo vou pegar aqui um dono de uma academia o cara virou uma referência todo mundo segue esse cara todo mundo sabe quem é ele mas nem sempre quem está ali sabe que ele tem uma academia que ele é dono de uma academia e não vai ali necessariamente lá na academia dele depende muito da figura da presença dele como é que se contorna como é que se constrói esse desafio você vai ter que ter uma figura humana ali mas ao mesmo tempo você tem um objetivo que é construir uma marca que é a gente precisa entender que vai ser diferente por exemplo do MEC ou de outras marcas que já existem enquanto marca elas precisam na verdade fazer o caminho inverso como é que a gente trata isso para o pequeno empreendedor que quer construir a marca boa eu vejo muita gente falar que você tem que ser a cara da sua marca porque na internet esse conteúdo engaja muito mais é verdade que estatisticamente posts que tem pessoas engajam mais do que posts que tem só objetos coisas então se você tem aí uma fabriquinha de cupcake só colocar cupcakes nos posts ou colocar uma pessoa comendo cupcake o que tem uma pessoa na média na estatística gera mais engajamentos nas redes sociais isso acabou sendo interpretado como você tem que sempre ter uma pessoa e você que é dono dona desse negócio tem que virar o garoto propaganda desse negócio mas e se aquela pessoa não tiver esse carisma todo se aquela pessoa não gostar dessa exposição se aquela pessoa não quiser fazer isso e aí ela está fadada ao fracasso eu acho que não eu acho que na verdade o princípio que está aqui por trás é que as pessoas preferem se relacionar com pessoas do que com coisas como você consegue humanizar um pouco mais essa relação isso vai muito além de você só usar uma foto de uma pessoa tem marca tentando resolver isso criando um bonequinho e aí você entra lá tem um mascotinho um avatarzinho um monte de marca tem avatar tentando humanizar essa relação tem marca que tenta resolver isso colocando a dona ou o dono lá para aparecer tem marca que tenta resolver isso contratando um garoto propaganda famoso vamos humanizar eu acho que vai muito além disso eu acho que vai em mostrar que a sua marca se importa com o seu cliente como pessoa adotar uma linguagem mais humana uma marca que tem sentimentos uma marca que também chora uma marca que não é fria calculista perfeccionista uma marca que quando eu mando para ela uma sugestão não me responde sempre assim empresado o cliente a sua opinião é muito importante para nós será encaminhada para o departamento responsável e assim que possível analisaremos pode colocar uma pessoa lá no post e um texto assim tem frieza o cliente ele não quer ser chamado de prezado cliente ele quer que você trate ele como uma pessoa com um nome não estou falando que você sempre tem que ser bem humorado se você tem uma funerária até tem uma funerária que faz postos bem humorados mas assim em geral não é um serviço tem uma seguradora não quer ficar ouvindo piada da seguradora cada marca tem o seu jeitão se a sua marca fosse uma pessoa como ela seria faça com que toda a sua comunicação consistentemente em todos os pontos de contato tenha o tom de voz dessa pessoa e uma pessoa que se importa com o cliente que trata ele como outra pessoa McDonald's poderia ter colocado Ronald McDonald em todos os posts poderia ter criado um avatarzinho que a gente chamaria de MC adoro esse nome a gente não fez isso a gente só mudou de McDonald's para Mac ah é uma abreviação do nome de certa forma dá uma humanizada veja o assistente de voz da Amazon chama Alexa tem um nome o assistente de voz do Google chama Google não chama Jorge então não é que você precisa dar um nome não é que você precisa dar as suas caras não é que você está fadado ao fracasso se você pessoa física não quiser aparecer faça isso se você tiver esse dom se você gosta se você vislumbra que isso pode ajudar mas você não precisa fazer necessariamente dessa forma você pode humanizar a comunicação de várias outras formas ô João ontem eu falava de você com o professor Maurício Jucá que é da FIA São Paulo coordenador lá do MBA da FIA de São Paulo e eu comentava que na entrevista que a gente enfim no primeiro bate-papo que nós tivemos aqui no Café com a DM você disse que tinha um dia ou mais de um dia por ano que vocês iam para a operação da loja então para sentir na pele o que os colaboradores passam ter esse contato mais direto com o cliente e eu disse como que isso é importante você ir ali para o campo de batalha campo de batalha vamos botar aqui entre aspas porque não é uma batalha enfim mas sentir ali o que as pessoas que estão naquela operação sentem o que os clientes sentem e enfim e isso é muito importante que a pessoa que os líderes da empresa saiam de suas mesas e vão conhecer ali o seu público e isso tem muito a ver com o que você fala lá no seu primeiro livro de propósito também você encontrar o propósito da sua empresa por que você faz aquilo você traz essa visão também para o livro Desmarketize-se essa questão do propósito como que isso é importante na construção de uma marca de um negócio enfim duradouro sim eu acho que no fundo no fundo fazer marketing não é você empurrar um produto para uma pessoa que não precisa não é você vender mais caro do que ele vale não é você exagerar é você usar gatilhos e você fazer de tudo para enfiar um produto igual abaixo em alguém fazer marketing é você entender que do outro lado do seu balcão do seu site da sua tela existe uma pessoa que tem uma necessidade tem um interesse tem um desejo tem uma dor pensa que do outro lado do balcão tem uma pessoa que está com dor de cabeça e você tem um remédio você tem a cura você deve ser recompensado por isso justamente mas entenda que ali tem uma pessoa a hora que você vê a venda como isso é eu aliviando a dor de alguém com aquilo que eu ofereço é eu deixando a vida de alguém um pouquinho mais bonita mais fácil mais gostosa mais legal mais econômica com aquilo que eu sirvo eu acho que você acabou de dar um sentido muito maior ao marketing você acabou de dar um propósito novo à venda você vai vender mais mas você também vai atingir um negócio que vai além da venda que é uma sensação de propósito uma sensação de eu estou fazendo o que eu devia estar fazendo eu estou cumprindo o meu chamado eu estou eu estou ajudando eu estou amando o próximo de certa forma posso ser muito romântico nisso mas eu sou romântico no marketing eu acho que fazer marketing também é uma forma de você amar o próximo de você perceber a necessidade do outro de você melhorar a vida do outro um pouquinho marqueteiros que fazem bem o seu trabalho com essa intenção melhoram a vida dos outros e também dão outro sentido a sua profissão então sim é possível dar propósito até ao trabalho dos marqueteiros que tem uma reputação péssima no livro eu divulgo uma pesquisa que eu fiz contratei a consultoria Provokers para a gente entender a opinião de 1.074 brasileiros representando a população brasileira o que eles acham da profissão dos marqueteiros o que eles acham da propaganda brasileira e a gente pediu para eles darem notas falou assim ó qual que você acha que é a reputação de um policial de um bombeiro de um coach de um feirante de um vendedor de carro usado de um político de um marqueteiro você que está assistindo a gente aí se você precisasse deixar um dinheiro para alguém guardar para você você deixaria assim para um para um para um político guarda aí para mim você deixaria para um feirante você deixaria para um bombeiro você deixaria para um marqueteiro nessa pesquisa eu vi que a reputação dos marqueteiros no Brasil é uma das piores de todas elas só ganha ali dos políticos que tem um caso muito extremo na nossa sociedade empatado ali com motoristas de aplicativo tem profissões que tem reputações justa ou injustamente que tem essa visão das pessoas marqueteiro as pessoas já acham é enganador e é isso que eu acho que a gente tem que mudar fazer marketing bem feito com ética e se importando pela outra pessoa traz resultados melhores e traz propósitos para o nosso dia a dia João eu acho que isso tem muito a ver com o resultado no fim das contas porque o marketing a gente falou aqui sobre essa coisa vamos fazer alguma coisa que não pareça marketing eu acho que aí talvez a gente comece fazendo a pergunta errada eu acho que talvez o caminho ideal fosse como é que a gente vai fazer as pessoas gostarem do marketing eu estava vendo esses dias vocês já devem ter visto um comercial do Walmart americano que eles pegaram todos os carros famosos do cinema os veículos famosos já viu essa? já vi e é fantástico porque ele leva você de volta para dentro dos filmes e o que tinha de comentário das pessoas amei, adorei então assim as pessoas gostaram daquilo e as pessoas sabem que aquilo dali é marketing então acho que a questão chave não é fazer parecer que não é marketing talvez seja fazer o marketing ser amado ser gostado e ele funcionar e aí qual é o caminho? então você sabe que eu realmente acredito realmente acredito que é possível fazer as pessoas quererem ser impactadas pela nossa comunicação não só quererem eu sonho até com um cenário onde talvez tenha pessoas que queiram pagar só para assistir sua comunicação vou pegar um exemplo bem extremo se amanhã você fosse no cinema e falasse vou pagar o ingresso e aí você sabe que a sessão começa sete horas aí você chegou no site para comprar tem duas opções às sete horas o ingresso custa x reais agora você tem uma opção você pode chegar seis e meia assistir meia hora de propaganda e pagar mais caro você iria? a gente já chega no cinema atrasado sabendo que tem aquela margem não é uma doideira é isso? o pessoal que sabe que vai ter uma propaganda a gente fala eu faço questão de não ir eu gosto de assistir a propaganda então eu chego cedo lá toda vez que eu vou no cinema eu quero chegar cedão eu quero assistir tudo mas eu trabalho com isso a maioria das pessoas se tivesse a opção preferia não ter a propaganda mas eu acredito que é possível a gente ter um cenário que a gente fala assim você quer chegar meia hora antes e ser impactado por um conteúdo de uma marca assim, assim, assim eu quero vou te dar um exemplo tem um filho de dez anos de idade eu sei que você tem também que gosta de jogar Fortnite é um joguinho e aí a gente joga direto em casa Fortnite ele é de graça não paga nada em qualquer console você consegue jogar se tivesse uma versão versão do Fortnite by Nike onde as roupas dos personagens os tênis as dancinhas fossem super legais e que fosse pago meu filho ia pedir pra mim pai, eu quero a versão da Nike do Fortnite ué, mas é com marca mas é um negócio eu pago não é eles que estão querendo bloquear os anúncios pois é mas ela ficou mais legal agora entendeu? porque a marca deixou o que eu queria ainda melhor tem uma versão do Lollapalooza sem patrocinador e tem uma versão do Lollapalooza que tem McDonald's lá pra comer você toparia pagar um pouco pô, cara mas vai ter roda gigante do McDonald's vai ter um show que o McDonald's trouxe e tem comida do Mac pra comer lá no Lollapalooza opa será? talvez eu topasse mais caro pra pagar mais caro aí eu vou comprar meu filho fez aniversário fez 10 agora pediu uma camisa de time de presente de aniversário aí eu fui lá comprar peguei a camisa de time um baita de um logão gigante assim de uma marca de apostas pô, ele tem 10 anos de idade colocar uma baita de uma marca de apostas aqui tem uma versão sem não, mas a versão sem o patrocinador custa mais caro que não sei o que cara, eu preferia pagar mais caro pra não ter isso aqui porque não é agora, será que tem alguma marca que poderia fazer alguma coisa naquela camisa que eu ia olhar aquela meu filho ia olhar a outra e ia falar pai, eu quero aquela outra ali que ficou mais mais maneira olha o que a marca fez com a camisa eu acredito que dá então essa que é a questão a questão não é como que eu vou fazer pra cobrar não como que eu vou fazer uma pessoa gostar tanto que ela achar que é um serviço ela achar que não, eu quero eu até pago pra assistir essa propaganda um dia a gente chega lá que legal João ia te perguntar justamente aqui pegando carona nessa pergunta do Simão que ele falou do Walmart eu lembrei de um caso brasileiro que é o do Zafari e o Zafari enfim é uma rede de supermercados do Rio Grande do Sul eles tem uma presença forte na região sul em São Paulo eu creio que tem lá o Bourbon e enfim mas no fim do ano todo mundo no Rio Grande do Sul fica esperando a campanha de fim de ano do Zafari que eles veiculam enfim TV e tudo mais e sempre são propagandas muito emocionais você enfim não está falando de produto do que tem no Zafari do que tem pra vender ou não e tal mas sempre é uma uma historinha ali um storytelling e que toca muito essas pessoas especialmente nessa data de fim de ano que a gente está mais emotivo esse seria um dos elementos então desse novo marketing essa você saber contar histórias e essas histórias agregarem ali um valor para os seus clientes ali para o seu público eu acho que a questão é como você agrega valor né ah mas também não adianta nada a marca foi lá e ela fez um um mega show o cliente ficou feliz mas ele acabou não dando nada também no comportamento dele depois não comprou nada será? tem várias marcas que conseguem o Zafari é um exemplo o intervalo do Super Bowl é outro exemplo as pessoas querem assistir o que será que vai aparecer é de repente você quer assistir o documentário do Air Jordan que está passando no streaming cara no fundo no fundo é uma propaganda em forma de documentário aquilo lá né você fica meio será que foi pago não foi pago cara aquilo ali é uma só que aquilo é entretenimento pensado de um jeito que te criou desejo te satisfez só está assistindo quem gosta daquele assunto está falando com a pessoa certa a coisa relevante e de uma maneira humanizada autêntica e consistente eu acho que esses são os pilares tá então como que você vai conseguir falar com o seu público que precisa do que você oferece no contexto certo da forma certa de um jeito que pareça serviço uma perguntinha chave aí pra quem está assistindo a gente bem simples de resolver isso pergunto pra você mesmo meu amigo faria isso comigo? estou trabalhando em casa lá de repente passa o carro da pamonha 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 sempre funcionou sempre funcionou e ele fica 20 minutos lá porque ele quer me dar a chance de conseguir descer a tempo antes dele ir embora mas estou trabalhando em casa aquilo ali me incomoda profundamente meu amigo faria isso comigo? meu amigo me ligaria 6 horas da manhã pra oferecer um upgrade no pacote de dados do celular? o meu amigo ficaria me mandando 250 e-mails falando de uma promoção só pra você senhor erro 404 será que meu amigo faria isso? então eu acho que é um primeiro filtro se a sua marca ela está lá pra servir faça coisas que o seu amigo faria pelo seu cliente muito bom eu queria mostrar aqui pra galera agora vamos ver a capa do livro do João aqui bota aí Vitão pra gente ver desmarketiza esse cara essa capa os dois tem uma capa linda mas essa ficou realmente fantástica de onde é que surgiu então João como é que foi esse processo pra você dar título a esse livro eu já li muita coisa de negócios de marketing e eu nunca vi um livro com essa proposta principalmente um livro de marketing de onde é que surgiu essa sacada como diz o próprio livro que a gente tem que fazer surgiu dos clientes dos leitores no caso dos meus seguidores conforme eu vou compartilhando conteúdo nas redes eu gosto muito de falar sobre marketing sobre propósito se você não me segue me segue aí arroba fala joão branco eu gosto muito de falar desses assuntos e é muito legal quando você começa a compartilhar mais que você vai percebendo o que as pessoas gostam mais o que elas querem ouvir mais então você vai lá e posta uma opinião sobre um assunto se o pessoal fala não fala mais sobre isso o que você quer dizer como assim mas e no meu caso fala opa isso aqui gerou um interesse isso de certa forma é como se fosse uma pesquisa de mercado que eu estou entendendo o que os meus seguidores querem que eu fale mais e aí o De Propósito que foi o primeiro livro foi lançado ano passado não é sobre marketing é sobre como colocar significado no seu dia a dia vendeu super bem saiu mais de 15 vezes na lista dos mais vendidos e a hora que ele completou perto de completar ali 10 meses a editora me chamou e falou cara será que não está na hora da gente já começar a planejar um segundo livro e eu confesso que eu não tinha em mente ainda um segundo livro e eu estava naquele momento da minha transição de carreira eu trabalhei no MEC até pouco tempo eu falei mas será o que eu vou fazer e eu falei vou ficar com o radar ligado se eu tiver alguma ideia eu volto pra vocês e foi algumas semanas depois que eu simplesmente nessa minha rotina diária de compartilhar conteúdo nas redes que eu coloquei um post tão simples quanto isso escrito assim desmarketize-se chega do marketing que parece marketing na legenda mas o post era super simples só escrito desmarketize e esse post choveu gente pedindo palestra pedindo aula pedindo conversa pedindo pra entender o que que era conta mais caixinha de pergunta e não sei o que e aí eu fiz outro e depois outro e depois outro e isso depois virou um artigo na exame depois virou outro artigo no meio de mensagem e quanto mais eu falava sobre isso mais gente me perguntava o que isso significava e eu percebi que tem uma demanda aí de gente que quer saber mais sobre isso e aí resolvi então colocar tudo que eu acho sobre isso realmente eu não conheço um livro sobre esse assunto mas eu fui também embasando com opiniões interessantes com casos pra deixar coisas práticas então o livro não é sobre uma filosofia só ah eu acho que o marketing daqui não, não, não tem um monte de dados tem um monte de dicas práticas de como a partir de agora você pode fazer um marketing que vai funcionar melhor e que vai além das vendas e aí na hora de fazer essa capa quis fazer um negócio desmarketizado né porque acho que tem que mostrar na prática aplicar o conceito né esse desmarketize fui eu mesmo que escrevi a mão você acredita peguei um canetão lá mandei pra editor e falei cara gostão deixa a gente fazer um exercício eu falei eu acredito que fosse um negócio assim cru mesmo como se fosse papelão rasgado como se fosse assim desmarketizado tô tirando até a maquiagem da capa do livro porque tem um pedaço do livro que eu falo assim demaquile-se desnude-se revele-se desmarketize-se esse é o novo marketing eu falei então eu quero não vai colocar pop-upzinho do autor bestseller não vai colocar não sei quantos milhões de cópias vendidas não vai ficar colocando gatilho marqueteiro na capa não vai usar as técnicas do velho marketing eu quero que seja desmarketizado pra fazer na prática o que eu tô falando aqui então foi assim que nasceu o prefácio foi feito pelo Rony Meisler da Reserva genial grande camarada meu desmarketizador favorito falei pra ele já e vocês vão ter que ler pra conhecer muito bom João agora eu tô aqui querendo juntar as peças né então vamos lá a gente falou um pouquinho de digital e falamos aqui dos conceitos do novo marketing e no digital a gente tem métricas muito claras que permitem pra qualquer pessoa mesmo que ela não tenha conhecimentos de marketing e nada se ela entrar um pouquinho no digital ela já vai começar a ver quanto que ela tá pagando pelo clique quantas pessoas enfim estão visitando a sua página quantas conversões ela está tendo nessa página numa série né de métricas que permitem ali aquela pessoa instintivamente mesmo que ela não tenha conhecimento nenhum em marketing ela desenhar um processo de marketing de venda e mas quando a gente fala né de desmarketizar eu queria saber como é que a gente pode também metrificar isso aí ter métricas de que nós estamos tendo um sucesso na nossa campanha de marketing que não parece marketing vamos lá eu acho que o maior objetivo de qualquer ação de marketing é vender mais viabilizar satisfação pro cliente fazer aquela roda daquele negócio girar então tudo que você aprendeu sobre marketing os 4Ps os metros o funil tudo não estou falando que isso tem que ser deixado de lado pelo contrário continue usando tudo isso mas eu estou querendo lembrar as pessoas que por trás do seu funil de cliques existe algo que não é um lead é uma pessoa que tem sentimentos que tem dores que tem sonhos que tem medos que tem preocupações tem um bolsinho bem apertado e precisa de uma ajuda tem uma pessoa ali do outro lado então você pode olhar pra todas essas métricas olhar pro funil e falar parece que eu estou aqui assim eu aperto um botão e eu compro mais clientes eu aperto outro botão e eu compro vendas do produto mais caro a única dúvida que eu tenho é se vale a pena essa compra ou não se custa caro o lead ou se custa barato isso é você usar o digital pra desumanizar tudo e você ficar só na métrica eu estou sugerindo você ir além da métrica eu estou sugerindo você olhar pra métrica e entender o que está por trás ali olha só peraí eu acabei de perceber que eu tenho aqui eu tenho uma pizzaria e no meu funil de conhecimento de marca eu estou entendendo que tem muita gente que conhece o meu produto tem muita gente que já experimentou pela primeira vez mas aí a recorrência é baixa você pode olhar pra isso no funil e falar já sei nós vamos então fazer um remarketing que a gente experimentou nós vamos fazer um monte de programas de fidelidade nós vamos lançar um programa de que se você compra 10 pizzas você ganha a 11ª nós vamos achar ferramentas técnicas marketeiras esse é um jeito tem outro jeito que é liga aí pra 10 pessoas que compraram uma vez e não compraram duas pergunta o que aconteceu tem grande chance de você descobrir que talvez tem alguma coisa aí que passou por você olha eu gostei gostei da pizza mas assim sabe eu pedi pra vocês tirarem a cebola e vocês não tiraram e aí 10 pessoas que você liga 8 falam isso você fala opa peraí o que eu estou fazendo com o meu cliente tem casos mais profundos né tem gente que fala não eu tenho uma necessidade especial não eu tenho alergia a glúten pois é eu preciso puxa olha eu estava urgente vocês demoraram eu olha de 10 pessoas que vem fazer um exame médico aqui no nosso hospital só uma volta é uma questão de você aumentar lá o custo por lead peraí o que que está acontecendo e do outro lado também peraí essa pessoa que voltou vem cá o que que aconteceu não eu adorei porque eu fui tratado ali a enfermeira Rosângela aquela ali ela me tratou de um jeito que eu volto sempre e as outras as outras falaram outros nomes de enfermeiras peraí peraí Rosângela vem cá como é que você faz você vai descobrir coisas que só as métricas não conseguem entregar a melhor estratégia de marketing pra mim é você se importar com o seu cliente usa as métricas o NPS é importantíssimo importantíssimo todo o funil pra você descobrir aonde que tá o gargalo da coisa mas vai lá na pessoa pessoa o que que tá acontecendo o que que eu me importo com você eu tô fazendo isso aqui porque eu quero o seu bem não é porque eu quero só o lead mais barato eu acho que é aí que o marketing ganha um outro sentido e um outro resultado Oi João eu achei bom que o Leandro trouxe esse ponto aqui pra discussão que eu acho que é um debate que precisa existir esse debate aí sobre a conexão entre o estratégico e o operacional da coisa eu tenho a impressão e assim isso é positivo de certa forma acho que a gente democratiza o acesso às ferramentas e tudo mais mas eu tenho muita impressão de que se democratizou o acesso ao processo de marketing vendas então a pessoa pode ir lá o pequeno empreendedor faz lá um curso de marketing digital faz lá um curso de tráfego aprende ali alguém a fazer um design alguma coisa enfim vai usar as ferramentas que existem e ele gera negócios com aquilo mas muitas vezes ele erra ele vê nas métricas que a coisa não tá funcionando mas ele não consegue perceber não consegue entender ali o que é que tá fazendo errado e por que é que tá fazendo errado ou ele não consegue enxergar dentro daquele processo uma maneira de tornar aquilo dali mais eficiente às vezes tá rendendo um ROE de 3 mas ele poderia ter um ROE de 6 enfim se ele entendesse o estratégico e eu tenho a impressão de que é claro o estratégico ele é mais complexo pra se compreender mas eu tenho a impressão também de que isso é mais difícil de se democratizar até porque vamos pegar aqui vocês falaram Kotler Kotler é um cara mais técnico é um cara clássico e quem não teve uma formação não teve nada ali e outros autores também de marketing eles não são tão palatáveis tão acessíveis ao cara que às vezes nem fez uma faculdade mas tem um negócio ali e o processo é mais fácil de entender e acho legal que quando você fala de marketing e aí já vou fazer aqui o seu mexan você é um cara você dá palestra você dá treinamento você faz suas imensões e você é um cara que fala do estratégico de forma mais direta achei legal que você falou em vez de você falar de posicionamento você falou jeitão aquela marca tem o seu jeitão e você chegar para esse pequeno empreendedor ele vai entender você fala você precisa ter o seu jeitão então você acha que a gente deu um passo levando o processo democratizando as ferramentas e tudo mais mas a gente precisa ter um outro passo para que o empreendedor o pequeno empresário principalmente ele consiga também entender o estratégico e dominar o estratégico vai fazer uma diferença na vida e no planejamento dele ali a verdade é que todo mundo se acha um pouco marqueteiro é igual o técnico de futebol todo mundo acha que sabe escalar a seleção brasileira todo mundo sabe que acha que sabe substituir os jogadores do seu time e todo mundo acha que sabe vender qualquer coisa eu sei como é que faz eu sei se eu lançar camiseta branca ou verde qual que vai vender mais eu sei se eu colocar salada de fruta no cardápio o que vai acontecer eu sei empreendedor em geral gosta muito do que vende e conhece ali do seu dia a dia né então ele já acha que marketing é só bom senso claro que não tem muita técnica muita assim como no futebol não peraí calma cara você sabia que se você fizer esse tipo de exercício físico aqui com seus jogadores eles vão conseguir correr mais não adianta só fazer um bom discurso de vestiário ali com a galera não adianta ser só um bom motivador não tem um monte de técnica um monte marketing também e eu não tô falando pra você abandonar as técnicas então você tem que ser bom de fazer marketing se você não sabe fazer peça ajuda contrate estude afio seu serrote aí tá estratégia também peraí eu tenho cara tem mil botões que eu posso apertar aqui a arte de saber qual botão você tem que apertar pro negócio ir bem é muito difícil muito difícil muito peraí eu podia estar lançando um monte de produto diferente eu podia fazer um monte de coisa no preço eu podia ter novos canais de venda eu podia estar indo pra outras regiões eu podia estar indo pra outros mercados eu podia lançar outras marcas eu podia mudar minha produção cara tem um monte de decisões aqui que eu posso tomar em qualquer tamanho de negócio mesmo negócio pequeno tem um monte de decisão assim eu recebo pergunta direto lá no instagram João eu tô pensando agora eu tenho uma marca de café eu quero lançar um chá o que você acha será que é tão simples assim uma decisão importante uma estratégia você não faz a menor ideia se você sair atropelando aí tem uma meia dúzia que vai acertando e aí fica famoso nossa o cara acertou todas foi meio na intuição a grande maioria se vai fazendo assim erra pra caramba então se prepara sim faz com técnica com embasamento o máximo que você conseguir agora o que eu tô defendendo aqui o tempo todo é que não é só a técnica não é esse mundo agora então você aperta três botões cria lá o funil foi eu aperto F5 mando a inteligência artificial construir uma estratégia pra mim e construiu chat GPT me dê em cinco passos como eu faço para expandir a minha marca de sandálias para o Brasil inteiro e dá lá agora se isso aí não for embasado no seu cliente se isso não foi embasado em uma coisa que você é capaz de fazer pelo seu cliente que melhora a vida dele e que ninguém mais consegue fazer igual grande chance de dar errado então você tem que entender você tem que você tem que estar lá você tem que conseguir pôr o pé no sapato do cliente você tem que conseguir sentir sua dor e você tem que conseguir ver o que você consegue oferecer pra ele uma coisa que é muito importante que satisfaz esse cliente que ninguém mais consegue fazer igual tem muita estratégia aí ao se importar com o cliente João eu noto pelo seu discurso que muito do que você coloca em prática no marketing vem da sua pessoa você é um cara assim você é um cara que se importa com os outros você é um cara que tem muita empatia e muitas pessoas que estão no mercado não tem essas características pessoais será que a gente não tem que dar um passo atrás também e passar a revisar os nossos próprios valores enfim pra poder na hora de fazer marketing a gente ter realmente uma legitimidade por conta daquilo que a gente acredita por conta daquilo que a gente é e assim a gente vai atuar de maneira correta de maneira certa na hora de se fazer marketing essa é uma pergunta profunda né antes da gente ser profissional a gente é uma pessoa então sim eu acho que quanto mais você for uma pessoa que se preocupa com o outro melhor marqueteiro você vai ser eu acredito nisso eu acho que pra ser um bom profissional de marketing ou empreendedor que vende bem você precisa ter três características importantes primeiro e a mais importante de todas pra mim é sensibilidade você precisa ser capaz de entender o que está passando na vida daquela pessoa ah então eu vou trabalhar com um produto que eu uso que eu gosto porque vai ficar mais fácil talvez fique mais fácil talvez fique mais difícil eu já trabalhei com absorvente feminino foi difícil cara ah é mais fácil trabalhar com barbeador não sei porque talvez eu já ache que sei tudo sobre barbeador e vou esquecer de perguntar pro cliente enquanto que no absorvente feminino eu vou perguntar tudo porque eu não sabia nada eu preciso ter a sensibilidade eu preciso conseguir decifrar o que que tá ali o que ela tá querendo dizer tem cliente do McDonald's que ficava bravo com o McDonald's e falava 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 e falava umas coisas sem sentido mas é porque no fundo elas estavam magoadas com o Mac com o seu amigo de infância entendeu então eu preciso ter essa sensibilidade essa é a primeira a segunda qualidade pra mim é você conseguir resolver problemas complexos numéricos analíticos vai ter mil botões pra você apertar você tem que ter uma forma de conseguir saber qual botão que você tem que apertar é esse botão aqui se eu apertar isso aqui o negócio vai e a terceira qualidade pra mim é a da liderança é a de você ser capaz de virar pra empresa e falar gente é pra lá que o mercado vai e o pessoal olha e fala então vamos queremos ir uma capacidade de engajar de mobilizar de apontar pra onde tem que ir e de o pessoal ir agora ninguém é bom em tudo e eu confesso pra você que eu não sou o cara mais empático do mundo talvez você nem seja uma das minhas maiores fortalezas dessas três que eu falei o que eu me acho que eu tenho mais forte é a capacidade de descobrir qual botão tem que apertar agora eu entendi no meio do caminho que eu precisava ser muito sensível e que eu precisava achar o meu jeito de liderar também tem gente que é ótima de liderar muito melhor do que eu eu falei qual é o meu jeito e tem gente que é muito mais sensível do que eu mas eu também fui descobrindo o meu tem coisa que você não vai conseguir fazer sozinho você vai pedir ajuda completa no seu time cara não consigo descobrir qual botão apertar coloca aí um sócio um diretor de operações que te completa que te complementa e aí você vai se desenvolvendo quanto mais completo você for nessas coisas acho que o melhor marqueteiro você vai ser e quanto mais sensível quanto mais empático você for melhor ser humano ainda você vai ser muito bom bom e indo aqui para a parte da comunicação João queria também tirar essa dúvida aqui com você a gente tem visto muitas marcas grandes marcas se aproximando por exemplo dos influenciadores nessa tentativa de humanizar a sua marca e inclusive surgiu agora um novo termo os creators os creators eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia de marketing como que a gente pode utilizar ela dentro desse novo conceito que você está trazendo aqui boa eu vou te falar os três dias aqui sobre isso esse é um assunto muito interessante lembra que eu falei aqui que as contas mais seguidas do instagram são de pessoas e não de marcas isso mostra muitas coisas isso mostra que rede social as pessoas querem socializar e não ficar recebendo anúncio isso mostra que os influenciadores os creators conseguiram e conseguem se comunicar com a sua audiência melhor do que muita marca eles falam para a sua comunidade de um jeito que elas gostam mais de ouvir mais humanizado parece meu amigo parece uma pessoa e mostram que talvez os creators sejam uma ponte para essas pessoas enquanto a sua marca não acha o seu jeito de fazer o que que está acontecendo agora né um monte de marca percebeu isso e eu não sei falar direito com o meu consumidor eu falo muito serião muito quadradão eu sou meio chatão mas assim eu não vou também minha marca nunca pede desculpa eu não vou não vou então o que eu vou fazer? ah contrata aí um creator e aí ele fala para o grupo dele da minha marca beleza você acabou de terceirizar tudo isso aquele grupo de seguidores daquele creator realmente vai ser impactado por algo diferente da sua marca mas a sua marca sempre foi chata de repente no post daquele creator ela apareceu legal isso não vai deixar a sua marca legal você teve um espasmo ali um dia que a sua marca apareceu legal e aumentou as vendas duas, três horas dois, três dias duas, três semanas talvez não, eu vou contratar sempre aquele creator vai virar o que que acontece? o creator vai vir opa, tem uma marca de batom aqui toda vez que eu falo desse batom o pessoal compra eu falo desse batom o pessoal compra eu falo desse batom eu vou lançar o meu batom acontece direto e aí o creator vai lá e lança o seu próprio batom porque a minha audiência só tá vendendo porque eu tô falando que é uma marca chata eu vou eu lançar o meu batom então tem um monte de creator agora se ligando que eles podem virar marcas e tem um monte de marcas se ligando também que fala putz que eu precisava não era ter contratado o creator era eu ter feito um conteúdo tão legal pra minha audiência que a minha audiência gosta do que eu faço tanto quanto a audiência dele gosta do que ele faz então tá todo mundo aprendendo agora nesse momento eu gosto de usar creators da forma certa que é dando a liberdade falando algo que tem a ver que seja uma extensão do que a marca já faz fazendo algo que em qualquer contexto funcionaria então não terceirize não pega e fala já que eu não sei fazer então eu vou contratar um creator aqui que vai falar em nome da minha marca de um jeito totalmente incoerente que a gente faz isso aí tem grande chance de ter prazo de validade pense numa estratégia mais profunda mais duradoura onde você tem na sua audiência sua comunidade uma relação tão próxima quanto ele consegue ter com a dele muito bem show de bola estamos tendo aqui uma verdadeira aula de marketing do novo marketing com o João Branco João me conta o seguinte saiu do MEC há pouco tempo o que você tem feito e como é que a galera pode acompanhar e aprender continuar aprendendo aqui com você show hoje sou professor é isso que eu falo para os meus filhos sou professor palestrante autor e conselheiro também então hoje eu não estou mais vinculado a uma única empresa ou marca mas eu tenho várias formas de poder ajudar as pessoas a combinar performance com propósito tenho a minha imersão marketing ao máximo você pode passar um fim de semana comigo aprendendo marketing com propósito presencial lá em São Paulo a gente faz lá em parceria com a Exame eu tenho os meus livros estão aí na tela eu também dou aula em outros lugares com módulos gravados na Starts na PUC e eu também sou conselheiro hoje em empresas palestrante então se você precisar de alguma ajuda nessas coisas que a gente falou aqui me escreve lá no arroba fala João Branco estou em todas as redes sociais no Instagram no LinkedIn estou em todas e sou eu mesmo que respondo não é um robô é desmarketizado na prática calar sou eu mesmo que respondo todo mundo cara que sensacional hein Simão eu só estou com pena que vai acabar é verdade a minha empresa vai fazer aqui umas três vezes mais o tempo temos que fazer e temos que fazer mais vezes assim como esse encontro de hoje aqui presencial olho no olho e só uma novidade que eu esqueci quando esse podcast for ao ar possivelmente eu já vou ter lançado também o meu canal no YouTube gente essa vai ser uma novidade arroba fala João Branco também youtube barra arroba fala João Branco vai estar cheio de aulas de marketing gratuitas lá para vocês vídeozinhos curtos assim de dez minutinhos cada um deles eu pego um que nem esse ponto aqui dos creators que você falou um vídeozinho que eu vou lá e dou a minha opinião que eu espero que te ajude aí se você é empresário empreendedor é para você que a gente está fazendo isso você que trabalha com comunicação com marketing até estudante muito legal aproveita lá muito bem João cara só te agradecer aqui pela presença no café com a DM a aula que você nos deu aqui hoje e nos inspirou muito inclusive a rever todos os nossos conceitos de marketing isso é importante para todo qualquer empreendedor profissional enfim refletir muito sobre esse café com a DM de hoje que merece ser emoldurado né Simão é isso aí foi uma aula uma aula uma aula valiosíssima aqui eu só tenho a agradecer muito obrigado João pela tua presença eu que agradeço sempre um prazer estar aqui com vocês administradores.com sou fã de vocês também muito legal contem sempre comigo gente grande abraço até a próxima e você aí o que você achou deste café com a DM de hoje sensacional aqui com essa fera João Branco um cara que você tem que grudar comprar os livros dele não só o novo Desmarketizes como o De Propósito também um livro que me marcou muito e galera compartilha esse episódio com seus amigos não deixe esse conhecimento morrer com você compartilha porque esse é o sentido também né da nova economia do novo marketing tudo é você compartilhar tudo aquilo que você aprende beleza turma e na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês combinados então então até a próxima semana em mais um café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios até lá